Então, falando de algumas coisas aqui nos Estados Unidos que eu, eu, curiosidades, mas enfim, que eu a, enfim, My name is, enfim, lembra desse lugar aqui, que a gente passou antes, aquele dia, ó, é, curiosidades que eu acho muito legal e eu, olha, eu bato palma, eu abato palma, eu apoio, muitas coisas, mas vamos lá, a gente tá indo lá pra aquele mall que a gente foi da outra vez lá, hoje de novo, é, Neyric Mall, muito legal, é um shopping, tá muito perto do lado, então é bem rápido, é, cerca de 6, 7 milhas apenas, ó, ali tá a highway, Mas olha só, vamos falar então das curiosidades, uma delas é, o que que eles dão prioridade aqui, lá no Brasil, eu falo do Brasil porque eu morei no Brasil, eu sei como é o Brasil, certo? Por acaso é brasileira, né? Só por acaso. Ah, precisa ser russa, mas vamos lá, é, eles protegem muito as crianças aqui, sabe, criança, cabelo aquele alemãozinho lá? Então, eles protegem muito, eles dão muito valor pras crianças aqui, lá no Brasil, sabe, eles dão valor, sabe pra quê? Eu sou, eu sou mulher e eu fico indignada com isso, sabe por quê? Porque muitas mulheres, não todas, tá, não tô falando todas, mas muitas delas, elas, por, elas têm essa proteção, essa proteção lá dos cabeçudos lá do Brasil, elas pintam e bordam, tá, elas fazem tudo errado. Mulher, mulher no Brasil já nasce com a presunção de inocência e de vítima já, e o homem, o Nô tem dois anos já é culpado já, só pelo fato de ser homem, ter nascido um homem já é culpado, a mulher não, a mulher já nasce inocente, vítima, coitadinha, pobrezinha, isso na cabeça do terceiro mundo, né, do brasileiro que tem a cabeça desse tamanho assim, ó, aqui nos Estados Unidos, primeiro mundo, o país mais rico e desenvolvido do planeta Terra, o ser humano mais importante não é mulher, não é homem, não é idoso, é a criança, porque eles entendem que a criança é o futuro do país deles, e deveria ser assim em qualquer lugar do mundo, a criança é o ser humano mais frágil, e é o que deveria ser mais protegido, e não mulher, coisa nenhuma, coisa nenhuma, não vem esse papinho de feminismo, machismo, centrismo, velocímetro, não interessa, a criança tem que ser o ser humano mais protegido do mundo, e aqui como eles são inteligentes, eles fazem isso proporcionando essa benesse, esse benefício à criança, que a criança tem que ser o ser mais protegido em todos os sentidos aqui nos Estados Unidos, não por acaso só a maior potência do planeta Terra, né? O dono do mundo, no caso, né? O dono do mundo, o dono do... do mundo? O mundo, é o que comanda o planeta Terra, é os Estados Unidos. Então, tudo que ele falou, eu faço da palavra dele à minha, porque eu concordo plenamente, tá? As mulheres se passam, porque elas são protegidas, entendeu? Se passam, muito se passam. Olha, se eu fosse, se eu pudesse pegar algumas, olha, socava, mas a mamãe não deixa, não faria. É muito folgada, sabe? Aqui, a mulher, se a mulher enfrentar a polícia aqui... Ela apanha com respeito, fala uma palavrinha. Ela apanha igual o homem. Ela apanha, que nem o homem. Ai, mas eu sou mulher. Grande zeme, tá? Olha, não importa nada. Bateu, apanha ela também. Apanha, jogada no chão, gemada, hein? Sim. Eu já vi vários vídeos no YouTube, tá? De mulheres apanhando a polícia, porque enfrentou, porque quis se passar, se lascaram. Ah, mas eu fiquei tão feliz. Bati o pau. Falei assim, tem que ser mesmo. Lá no Brasil? Ai, o pau bateu na mulher. Cuidado com a lei Maria da Penha. Ah, aqui é a lei Maria da Lenha. Isso. O nome da lei aqui é a lei Maria da Lenha. Maria da Lenha. Vê que o pau pega e não alivia. Enfolgada, só porque são mulheres. Então, esse era o vídeo que eu queria falar. Olha, eu tava entalada, assim, ó. Quero na garganta pra falar. Olha, fiz quilômetros, Estados Unidos. Olha o navio. Não, o navio é. O navio voando lá. O navio voando a 5 mil metros, 5 mil pés de altura. O navio. Mas olha só, esse era o vídeo descontraído que eu queria fazer. Eu tava, assim, com um negócio quinta lá. Eu queria falar, sabe? Porque é muita safadeza de algumas mulheres, já falei, não é todas. Mas... Ainda bem, né? Mas algumas se passam, tá? Por ser mulher e saber que estão protegidas lá, tá? Se passam, façam, faz coisas que... Aproveitam e envergonham o país, né? Sim. Aproveitam e fazem as piores coisas. Aproveitam pra... Mas aqui não. Se essas daí vêm pra cá e fazerem isso... Essas são aquelas que a polícia quebrou o braço, deporta, algema, joga numa cadeia. Sabe aquela que a gente assistiu o vídeo que foi lá se passar com a polícia quando foram abordados na casa deles? Só porque era mulher achava que tava no Brasil? Que o policial quebrou o braço dela? Quebrou o braço e deportou. Levou um pé na bunda, foi deportada e presa. E o marido que... Ela tava se passando e o marido não fez nada. Foi educado, entendeu? Aí ele ficou aqui com o filho e ela foi demorar no Brasil. Eu já vi esse vídeo. Foi o Charles Cole, né? Não sei quem foi quem entrevistou, acho que foi. Foi o Charles Cole. Mas esse era o vídeo que eu queria fazer pra vocês. Espero que vocês gostem. E comenta aqui o que você acha dessas mulheres... As crianças têm mais direito que as mulheres. É... O que você acha aí? Comenta no vídeo, tá? Por favor, dá a sua opinião. Não tem problema nenhum se você acha que é... Feminismo, machismo, egoísmo, egocentrismo... Correguismo aí, tá tudo certo. Sua opinião é sempre bem-vinda, tá? Opinião inteligente de preferência, tá? Inteligente e racional. É isso aí. Tchau!